Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, 24 horas, no mundo, no mundo da paz. Por que que nós queremos aqui, na nossa cidade de Osasco, a partir de hoje, 8 de outubro de 2018? Sabemos que teremos um novo presidente e para isso a gente veio com uma campanha aqui muito importante para a comunidade do nosso querido Jardim Belmonte, aqui da nossa cidade de Osasco. Nós somos todos brasileiros e amamos essa cidade, que tem 697.388 habitantes. A cidade formada por um número grande de nordestino, eu sou nordestino da cidade de Itauá, e tomamos, eu como católico e como cristão, eu quero ver essa cidade na santa paz. E sabemos que agora, com o novo governo que vai vir aí, a única forma de ter paz é negociando, dialogando. Não tem outra forma, se for no grito, se for... O que é que nós estamos trabalhando? Estamos fazendo o primeiro plano, visitando todas as casas do Jardim Belmonte, com folhetos, entregando, gravando e convidando-os para vir tomar um café com a gente. Aqui é um café comunitário, a gente vai cadastrar vocês, para ser parceiro nosso no grupo da melhor idade na TV. Eu tenho 72 anos, sou produtor de TV, e estamos também mandando um abraço para os nossos parceiros, as seleções que estão apoiando a gente. Vou mandar um abraço para o programa Stenho Melo, na TV. Climatempo, canal 170, pela Sky. O programa é gravado quinzenalmente, e agora, de 16 de outubro, estaremos com a caravana. Você é o nosso convidado, né? Você, que gosta de música popular, samba, todo estilo musical, nós estaremos ali, na Avenida Nazaré, número 400. Que local? No restaurante Feijão de Coda, e tem a direção geral do nosso querido Mota, Mota. Você vai receber a nossa caravana, nós somos fãs, né? Levando esse movimento, a paz para a comunidade do Jardim Belmonte, né? Da nossa cidade de Osasco. Ela é no Brasil, viu, Mota? É, acredita nisso, né? A cidade, Mota, é a segunda no BIP do estado de São Paulo, e a nona a nível de Brasil. Por que que essa cidade não pode ter paz? A paz, Mota, ela vem assim. Nós estaremos no seu restaurante, né? A gente sendo bem comportado, todo mundo vai voltar a segunda vez, a terceira. Não é legal levar uma comunidade? Então, é isso que nós estamos fazendo, né? Levando essa santa aqui, que vocês conhecem, Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal, né? Então, logo, logo nós estaremos também, lá, visitando a igreja de Fátima, em Portugal, com toda a nossa comunidade aqui do Jardim Belmonte. Esse é só o comecinho, né? Dessa história, né? Convidando a todas as igrejas católicas, aqui da nossa cidade e região oeste, para esse movimento, né? Então, as paróquias, igrejas, né? Recebendo mais esse convite, é uma forma diferenciada da gente fazer esse encontro. A partir de hoje, hoje dia 8 de outubro de 2018. A partir de hoje, inicia-se em todas as residências, ruas. No Jardim Belmonte, existem quatro ruas. Então, nós vamos casa por casa, batendo, cadastrando, informando e levando esse DVD. Ele também se encontra no nosso site, tvagendon.com.br. E também, aonde? No Facebook, que é TV Agendon Dura. E no YouTube, o canal nosso, no YouTube, tem mais de 300 vídeos. Chama-se Dias Dura. Tá vendo aqui? Tá vendo, né? Então, nós estamos aqui, recebendo hoje, é... Todos os vereadores aqui da nossa cidade, né? Convidando-os para esse dia maravilhoso. E também, ao nosso querido prefeito, e todo o secretariado de toda a sua administração. E todos os funcionários da nossa querida prefeitura de Osasco. E da Câmara Municipal de Osasco. E não esquece, semanalmente nós estamos lá, mandando um abraço para vocês. Esse é só o começo. Então, o que é que nós estamos falando? Chega de violência, chega de atraso. A violência é um retrocesso. Porque você fica com medo de produzir, de investir, de melhorar, de ampliar, né? Então, fica restrito, né? Então, a gente vai chamar a sua atenção. Vem com nós, né? Mostrar também os encontros, tantas coisas boas. E vemos, chamamos a atenção também. Esse 12 de outubro, agora, as crianças do Jardim Belmonte vão ficar mais tristes. Porque não tem um local para brincar, né? A Praça Sem Nome, a altura do número 271 da Rua Lídia Rodrigues da Silva, prefeito. Está tudo quebrado, os brinquedos, largado, né? Então, os vândalos, né? Destruíram, né? Outra coisa, prefeito. Como é que pode, desde a administração anterior e atual, já faz 20 meses, prefeito. Será que é que acontece? Esquecida, né? Uma praça tão bonita. Foi feita com o apoio dos condomínios. É daqui da nossa região. Tem mais de 12 condomínios que ajudaram na cooperação. A praça é linda, é linda, linda. A gente vai mostrar daqui a pouco, nessa amostra, né? As fotografias daqui e convidando os 21 vereadores e o nosso prefeito para visitar a Praça Sem Nome, a altura do número 271, aqui da Rua Lídia Rodrigues da Silva, do Jardim Belmonte, né? Infelizmente, né? A praça, ainda bem que está inteira. Não está pichada, que a gente está sempre ampliando. E tem a conservação. Mas os brinquedos das crianças, né? As crianças não podem ir lá, que a gente fica com medo. Medo de quê, prefeito? De sequestro. Acredita nisso? Sequestro no Jardim Belmonte. Dá pra entender. Mas é isso que pode acontecer, né? As crianças dos condomínios têm medo, né? Todo mundo fica só igual lá, só na janela, olhando, olhando. E isso está certo? Perfeito, nós estamos na segunda cidade do BIP, do Estado de São Paulo, né? Voltando a dizer que esse programa está sendo direcionado pra 5.570 cidades do Brasil, mostrando a nossa cidade de Osas, que será a cidade da paz, começando pelo Jardim Belmonte. Eu sou o Dias Durão Cabra, que veio lá do Ceará, né? De 72 anos, que somos do Grupo da Melhor Idade na TV. Eu quero só saudar aqui também, esse movimento aqui. Começou com o nosso jornalista, Sabino Ferreira, do jornal Movimento Cultural Nordestino, né? Que faleceu agora dia 21 de agosto. Esse programa de hoje, essa campanha, começou desde com ele, né? Foi o primeiro plano com ele. Então, ele foi um incentivador. Várias fotos nós tiramos com ele, entrevista, que vocês poderão ver, tudo bem? E convidando a todas as pessoas do nosso bairro, né? Que nós somos Brasil, e essa é a nossa cidade de Osasco. Com todo orgulho, né? Eu sou um cearense da cidade de Tauá, Ceará, mas meu coração, prefeito, é aqui. Sabe por quê? Eu tenho uma neta, tenho um filho, uma filha, minha esposa também é paulista, né? E nós amamos o povo paulista. Nós somos da comunidade nordestina mais diferenciada. De paz, né? Violência, jamais. Eu vou ficando por aqui nesse dia maravilhoso e nós vamos tomar um café com rapadura aqui no Centro Cultural Nordestino. O prefeito vai tomar e provar um pouquinho da nossa farinha de mandioca, farinha d'água. E ele também, ó, prefeito, lá dos seus antepassados, nós temos aqui um pouquinho de bolacha d'água. Nós trouxemos só para você provar um pouquinho, né? Com um pouquinho de rapadura. E depois a gente vê os videoclipes que nós temos aqui dessas praças que nós gravamos. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui e comemorando a campanha Paz pela comunidade do povo do Jardim Belmonte junto com a igreja católica com todo mundo os evangélicos que tem velho vem com nós que não faz mal e queremos ser paz os espíritas enfim, todos aqueles que quiserem nessa campanha é só vir aqui. Eu estou aqui juntinho com vocês. E vou ficando por aqui um feliz dia 8 agora de outubro também que é o dia do nordestino. Tchau, obrigado. Fui! Fui. Fui. Obrigado.